Olá, meus amigos e minhas amigas! Muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo, por óbvio. Alegrias! Que saudade de ouvir esse bordão, não é não? Do nosso querido bem-vindo. Hoje falhei com ele, é o título desse vídeo e de fato foi o que aconteceu. Hoje eu falei com o bem-vindo Rio Bucado, bem-vindo muito descontraído, evoluindo muito bem, muito bem mesmo, falou pra caramba, reclamou, xingou, falou, xingou o Bolsonaro, ou seja, caminhando pra plena recuperação a passos largos. Dona Doia também se recuperando bem também, não consigo falar com ela lá, mas bem-vindo tem esse contato direto com ela e falou que ela está se recuperando bem também, logo, logo estarão os dois 100% aí. E pra deixar esse canal aqui recheado de bem-vindo e ficar matando a saudade sempre, eu trago um novo vídeo pra vocês hoje, esse também eu adoro, o telemarketing de ontem foi um sucesso, segue aí. Tchau, tchau, gente. Um beijo. Só não o enxerga quem não o quer. O golpe comunista em andamento no país. Ficou muito claro a última manifestação insidiosa da subversão comunista instalada no país a partir de Michel Temer e do PSDB. Todos comunistas. Vou lhes dar um exemplo. O ativista Caetano é, na verdade, um agente adormecido do marxismo-leninismo. Durante todos esses anos ele trabalhou, nas sombras, pelo movimento dos trabalhadores sem teto. Ninguém percebia, mas ele estava presente em todas as manifestações, em todos os manifestos, em todas as situações que levavam ao acirramento da luta dos sem teto. E, finalmente, agora, dadas as condições do golpe comunista que foi aplicado neste país em 2016, ele vem à tona e resolve expor-se e cantar para os sem teto. Ele e aquela senhora, a tal da Paula, milionária, mas na verdade não é milionária. Ela se esconde debaixo da capa de uma empresária bem-sucedida para realizar o seu plano comunista e leva Caetano a expor-se e a cantar para os trabalhadores sem teto em São Bernardo do Campo. E aí o prefeito, também comunista de São Bernardo do Campo, o tal do Morando, porque esse está morando, os outros não estão morando, mas ele está morando. Vejam como os comunistas agem. O prefeito tem moradia, os sem teto não têm moradia para causar justamente a luta de classes num país tão cordial, um país onde todos somos irmãos, onde o pobre convive com o rico, o rico convive com o pobre, onde o pobre almoça na mesa junto com o rico e o rico distribui tudo o que é seu, Lamborghini, todas as coisas boas, piscinas, para os pobres. Ele já sabia que seria proibido de cantar porque estava combinado com a prefeitura e com os serviços públicos. Para causar uma confusão maior, em que redundou a não-canção do criptocomunista Caetano Veloso, sempre adepto do movimento dos trabalhadores sem teto, numa gigantesca passeada de São Bernardo até o palácio do governo em protesto. Todos comunistas. O próprio governador, o tal do Alckmin, este é comunista também. Nós estamos cercados de comunistas. Eles se fazem de bonzinhos, ocupam diversas siglas, mas estão infiltrados. Prestem atenção neste rapaz, este tal de Caetano. Ele sempre esteve infiltrado em todos os movimentos de esquerda criptocomunistas deste país. E nos momentos mais agudos, que mais necessita da sua presença e da sua liderança carismática, da sua liderança leninista, ele surge para causar a confusão, a agitação e marcar bem a posição dos comunistas neste governo criptocomunista que estamos vivendo. Só pode ser um governo comunista, porque foi um governo que foi eleito junto com Dilma, a comunista. Quem o colocou lá foi o PT. Vocês têm visto o próprio Lula se abraçando com Renan Calheiros, outro comunista disfarçado de PMDBista a desista. O país está pleno de comunistas. Precisamos nos apegar claramente aos nossos ideais democráticos. Porque desse jeito não dá. Estamos dominados e não estamos percebendo. Eu volto com mais explanações filosóficas. Depois de conversar melhor com meu amigo, com quem eu troco filosofia, Olavo de Carvalho. Um abraço. Gostou deste vídeo? Então ajude a denunciar, compartilhe, dê like e inscreva-se no nosso canal. Obrigado.